Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês porque eu cortei o cabelo e escureci. Vamos amores, antes de começar eu já quero pedir para você avaliar esse vídeo clicando em gostei pela minha super transformação, se inscreva aqui no canal se você está aqui pela primeira vez e também me siga em todas as redes sociais que quando eu não estou aqui, eu estou lá principalmente no Snapchat, gente, estou todo dia falando. Alô para vocês lá e mostrando as novidades também e as doideiras da minha vida, então me sigam lá tá? E bom gente, eu resolvi fazer esse vídeo né, porque vocês que me seguem nas redes sociais viram que eu cortei o cabelo e eu também escureci o cabelo, muita gente gostou, muita gente não gostou, falou que eu era louca porque é difícil de chegar no loiro, o pessoal gostou, falou que ficou mais bonito, ficou mais cara de mais nova e tal, enfim, eu realmente adorei, 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 adorei demais e depois quando eu escureci eu resolvi cortar porque as pontas estavam detonadas no meu cabelo, porque quem tem cabelo loiro sabe que detona demais o loiro e eu pintava gente, meu cabelo faz um bom tempo já de loiro, faz muito tempo que eu pintava meu cabelo de loiro e daí eu resolvi mudar para dar um tempinho para o meu cabelo respirar, para dar uma pausa mesmo e eu resolvi ficar morena de vez. E a cor que eu usei gente, foi essa daqui ó, coloração em creme da Coriton, que é o 4.1, que é castanho médio, castanho médio, eu passei ele uma vez para esfumar a raiz do loiro porque estava meio queimado do dia que eu fiz, só que eu deixei 15 minutinhos, então saiu bem rápido e esse daqui eu deixei 40 minutos gente, então assim, quanto menos tempo você deixa, ele não pega tanto a cor, ele fica um pouco mais claro do tom que é para ficar, entendeu? Então eu deixei, cala a boca, nessa educação que eu te dou. Então gente, eu passei essa cor, eu gostei muito, no começo quando eu passei eu fiquei tipo, nossa gente, estou parecendo a Gretchen, mas depois eu gostei, quando eu dei umas 3 lavagens no cabelo já saiu o tom bem escuro que estava e ficou bonito, ficou assim, e eu adorei gente. E também, eu aproveitei e curtei o long bob, só que ele está bem grandinho, está um long bob grande, ó, aqui na frente a ponta dele está grande né, mas se eu pegar aqui de trás, ó, está curto, está vendo? Então, está um long bob, só que está meio grandinho ainda, ó, então eu vou, eu acho que eu vou cortar mais gente, então se até esse vídeo sair eu posso estar com o cabelo um pouco mais curto, igual o da Camila Coelho, mas pode ser que eu não mexa, então eu não sei ainda, estou pensando né, porque se for cortar mais tem que cortar agora, aproveitar. Enfim, e eu adorei o corte, eu cortei no salão da Glow Cabelos, vou deixar o vlog aqui no ICADS para vocês que eu cortei lá, na verdade eu tinha ido só para fazer a hidratação e uma escova gente, de última hora eu cortei gente, sou meia louca né, porque quando dá na cabeça a gente tem que fazer para não se arrepender depois. E é isso gente, eu estou muito feliz com o meu cabelo agora, para cuidar vai ser bem mais fácil, para secar também, porque ele estava muito grande, foi uma mudança necessária, digamos assim, estava precisando muito cortar meu cabelo, escurecer, dar um tempo em química, no loiro, enfim gente, agora me contem aqui se vocês gostaram, eu adorei, me contem aqui embaixo se vocês gostaram, e deixe uma joinha também que ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? Um beijo mate, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!